E hoje galera, estou aqui trazendo pra vocês, mano, Slay Wind Simulator E galera, lançou aí novos códigos, então já deixa esse like e não esquece de se inscrever Porque galera, isso aí é muito importante e ativa aí o sininho, é claro, beleza? Então vamos aqui, mano, que é só a gente colocar aqui o código, você vai colocar aí, mano, subzero, beleza? Vai dar o end, você vai ganhar 3 levels, beleza? No meu caso, mano, eu vou ficar esperando aí, tá galera? E vamos aqui, mano, só deixa eu clicar, submit, submit, tem que esperar Aí galera, ganhei, beleza, tem que esperar, tá galera? Opa, o Overlord atualizou, mano, ele era menor, parece Oxi, oxi mano, ele atualizou, ó galera Ele ficou com mais, parece maior Então, olha aí, ó, agora parece também a gente, quantos que a gente ganhou? Ganhei 2 milhões de experiência Mano, agora tá bem mais difícil de comprar aquele ovo do meio Mano, que tá 2 bilhões, é sério galera, é muito mesmo Então, a gente vai ter que juntar pra ele E tentar, né mano, conseguir muito dinheiro, né galera? Faz tempo aí que eu não jogo, então esse foi aí o código, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado Deixado o like, se inscrevendo aí Porque tudo isso é muito importante E é nóis galera, valeu, falou e fui!